Muitas autoridades em sua cidade ou sua cidade. Olho nu, baby, yeah, tanto faz, hein? Somos mais, apenas um. Às vezes sinto que não posso me prender, a vontade de tentar salvar a todos de uma vez. É tão difícil ter que estender sua mão, quando o outro deixa claro, não agir de coração, pois é. Deixei o meu mundo me isolar, talvez seja até melhor, pois não sirvo pra gostar de tudo, poderia ser pior. A verdade é uma mentira, mas desmedida ao meu redor. Se esconda atrás de um mundo azul, baby, ninguém leva a lugar nenhum, baby. Se a verdade faz seu mundo escurecer, talvez eu roube algumas mentirinhas pra você. O criminoso em mim prefere a solidão, do que sustentar os falsos mendigando um lugar no céu. Deixei o meu mundo me isolar, talvez seja até melhor, pois não sirvo pra gostar de tudo, poderia ser pior. A verdade é uma mentira, mas desmedida ao meu redor. Tanto faz, nem somos mais, apenas... Se esconda atrás de um mundo azul, baby. Se esconda atrás de um mundo azul, baby. Ninguém leva a lugar nenhum, baby. E nada é visto a olho nu, baby. Só quero ficar só. Procure alguém melhor. Só quero que me deixe, me feche, me empurre, me salve. Apenas mais um som, não me leve tão a sério. Apenas mais um som, não me leve tão a sério. Apenas mais um som, de mais um confuso rapaz. Apenas mais um som, de mais um confuso rapaz. Apenas mais um som, de mais um som, de mais um confuso rapaz. Apenas mais um som, de mais um helado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti